Oi gente, no vídeo de hoje eu vim imitar fotos Tumblr Bom, eu já vi vários vídeos aí de meninas imitando fotos Tumblr E eu lembro que de primeira impressão eu olhei Imitando fotos Tumblr? Como assim gente? Só que aí eu fui assistir os vídeos e eu achava o máximo assim Eu comecei a achar muito divertido Porque é meio que um desafio, sabe? Você vê uma foto, você tem que se inspirar nela e tentar fazer o mais parecido possível E eu falei, por que não fazer o imitando fotos Tumblr na versão cacheada, né? Porque a maioria das meninas Tumblr que a gente vê por aí tem o cabelo liso e tal Mas foi um desafio que eu me diverti muito Eu amei gravar esse vídeo Porque eu amo tirar foto, eu gosto muito Então se você aí também gosta, eu te desafio a escolher umas fotos aí no Tumblr, no Pinterest E falar, vou copiar essas fotos E lembrando que não ficou igual, gente Não tem como ficar idêntico Porque eu não sou igual à menina da foto Eu não tenho a mesma iluminação, eu não tenho o mesmo cenário Então não ficou igual Mas o que vale é a diversão, né? Assim, eu espero que vocês gostem E lembrando que tá tendo vídeo novo todo dia aqui no canal Então já se inscreve, já ativa o sininho e fica aqui comigo neste mês que está sendo muito legal E outra coisa, assim, que eu refleti enquanto eu gravava esse vídeo Que eu lembro que na época de Orkut, assim, se esse vídeo fosse, sei lá, em 2010 Ia ser imitando fotos fake 2010 Sei lá, 2000 Ih, muito antes E eu lembro que todas as fakes eram de cabelo liso Não tinha nenhuma fake de cabelo cacheado Então, assim, é muito legal ver essa representatividade que tem hoje Porque eu lembro que na época eu não me via nas garotas fake Que eram consideradas bonitas E talvez isso tenha influenciado um pouco pra analisar meu cabelo também, sabe? Então hoje a gente vê toda essa representatividade que tem Muito incrível, muito importante E a ideia desse vídeo é essa também Vocês vão ver que eu sou diferente das meninas das fotos Mas tudo bem se eu quiser me inspirar e fazer uma foto parecida, sabe? Imitando fotos Tumblr cacheadas Mas eu poderia pegar uma foto de uma lisa e imitar também O importante é a gente se divertir, usar a criatividade E eu espero que vocês gostem desse vídeo Então é isso, vamos logo pras imitações Então vamos lá, a primeira foto que eu vou imitar é essa daqui Eu até coloquei um roupo meio parecido com a dela Uma camiseta branca, calça preta e o Adidas Superstar E na foto da menina tá com luz natural Então eu vou tirar aqui no meu quarto Aqui no espelho Usando a luz da janela Nossa gente, meu quarto é uma bagunça É porque eu tava gravando um vídeo E usando a luz da janela E é isso, vamos lá, vamos ver o que que vai dar Estava achando muito escuro, tava ficando agoniada Coloquei o ring light ali E eu acho que agora vai ficar melhor, gente Sério, não tava gostando Tá muito escuro, a qualidade tava esquisita Ufa gente, fiz a foto, editei e agora eu gostei do resultado A luz fez toda a diferença Porque meu quarto não é tão claro Daí não tava ficando muito legal, né E assim, não ficou idêntico É óbvio que é só inspiração Mas eu gostei Pena que eu tô com uma dor na perna agora Que gente, sério, fazer essa pose É que eu fiquei por muito tempo Daí, nossa, doeu bastante Mas agora eu vou colocar aí pra vocês A foto inspiração e a minha foto A próxima foto é essa aqui que vocês estão vendo O fundo é uma parede cinza Então eu acho que eu vou arrastar a minha cama Pra eu usar essa parede cinza aqui do meu quarto Coloquei uma blusa cinza Só não vou colocar um cropped Porque senão vai ficar muito... Sabe? Meu cabelo não é comprido também Mas talvez fique legal Vamos ver Pronto, a Leite também ajudou a tirar uma Não ficou exatamente igual a da menina Porque a luz ficou diferente E o cabelo é muito diferente também Mas eu gostei Eu achei que valeu a inspiração E eu vou editar e coloco agora A inspiração e a minha foto pra vocês Ai, que frio, gente Dá oi, Leite É bem rápido Ai, eu não quero aparecer Ela tá me ajudando a tirar as fotos E agora, a próxima foto é essa daqui Ela tá com o moletom do exército Só que eu não tenho Então eu tô com esse daqui Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar Gente, tiramos a foto Eu gostei muito do resultado E eu acho que valeu ter inspirado naquela Lógico que não ficou igual a branca Como você fala Mas eu vou colocar aí pra vocês A foto e inspiração agora E a que eu tirei A próxima foto que eu vou tentar fazer É essa daí Que ela tá com um puff assim E uns cachos soltos E ela tá com um moletom E aí eu troquei Coloquei outro moletom Que tem as cordinhas assim Igual o dela E eu taquei iluminador no nariz Porque ela tem muito também Então eu vou fazer o puff aqui com vocês Ah, e eu vi que ela está de gloss Então corri e passei um gloss Ó, tá quase Vamos lá que vai dar certo Pra eu tirar essa foto sozinha Eu prendi meu celular aqui no meu tripé Eu abri ele aqui assim E encaixei o celular aqui Aí eu consigo tirar a foto sozinha Gente, tirei Editei E eu acho que essa foi a que eu mais gostei Assim, que ficou mais parecida com a foto mesmo Vou colocar aí pra vocês verem A próxima foto que eu vou imitar é essa Ó, o brinco tá parecido A blusa tá parecida O cabelo Gente, eu não tenho esse cabelão Aí o que que eu fiz? Eu não sei Eu acho que o dela tá só um rabo Só que mais jogado pro lado Eu fiz duas maria chiquinhas Aí eu vou terminar de arrumar aqui o cabelo E eu coloquei esse meu fundo rosa Que vai ficar praticamente da mesma cor Então agora vamos lá tentar, né? Porque tentar é o negócio Fiz a foto Gente, amei o resultado Achei que ficou fofinha E é uma foto que eu não teria pensado em fazer, sabe? Cabelo assim, meio diferente Sorrisinho de lado Vou colocar aí pra vocês E aí, gente? O que vocês acharam? Eu me diverti muito gravando assim Confesso que tinha hora que eu pensava Não vai dar certo Desisto, não vai dar Mas eu falei Não, eu vou tirar essas fotos Como eu falei Eu adoro tirar foto Então eu me diverti muito E eu desafio vocês então A escolherem fotos que vocês veem por aí E gostam E tentarem fazer igual Ah, e lembrando que Eu não fiz muitos Mas é porque Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu posso fazer mais, né? Sei lá Então se vocês quiserem mais vídeos assim Me contem aqui nos comentários Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau